Conheça Arnold, e ele parece não estar preparado para filmar novos episódios. Levanta, idiota! O mau tempo não justifica a folga. Você não quer ir trabalhar, é? Então eu sugiro que você trabalhe na cama. Quando a NASA estava estudando como a gravidade zero afeta uma pessoa, eles pagaram 18 mil dólares a um voluntário para ficar deitado em uma cama por 70 dias. Só nem pense em se levantar, Arne. Contratei um atirador que vai acabar com você na primeira tentativa. Você vai comer, beber e fazer tudo enquanto estiver deitado. Até logo, amigo! Ei, você conseguiu dormir? Como vai? Hum, acho que não está assim tão bem. Parecia que você estava ganhando peso. Toda a energia que vem da comida que você come não vai a lugar nenhum. Mas, poxa, isso é ruim. Devido à pressão alta, o sangue para de fluir para a pele. Espere, velho amigo! Boas notícias, Arnold! Você está perto do recorde estabelecido pelos cientistas soviéticos. 370 dias na cama! Ei, você não parece assim tão sarado. Todos os dias você está perdendo 5% da sua massa muscular. Além disso, seus ossos também são danificados. E devido à sua falta de mobilidade, seus ossos não se reparam e começam a se deteriorar rapidamente. E, paradoxalmente, adormecer deitado torna-se impossível. Sem uma mudança na atividade, o cérebro não sabe que horas são ou quando é hora de dormir. Mas isso tem suas vantagens. Você pode assistir a todos os seus programas favoritos várias vezes. Eu vou deixar você aqui agora. Aproveite o show, Arnold. Ah, meu Deus, Arnold. O que você fez consigo mesmo? Eu não estava falando sério sobre o atirador. Levante-se já! As pessoas passam, em média, um terço da vida dormindo. Durante o sono, o corpo está se recuperando. Algumas espécies de pássaros, mamíferos marinhos e répteis conseguem ficar acordados até 10 dias. Metade do cérebro está dormindo, enquanto a outra está trabalhando. Para não perder tempo, o streamer Asian Handy dormiu online e ganhou 16 mil dólares em uma noite com doações. Acho que alguém está invadindo sua casa, Arnold. Acorde! Arnold, quem são esses caras? Não se parecem nada com seus amigos. Parabéns, Arnie. De alguma forma, você se meteu no que parece ser um grande problema de novo. Mas que raios é esse lugar? Ah, parece um dormitório de faculdade, mas não é na melhor universidade. Uau, Arnold. Parece que você poderia ser um super-star em um novo reality. Como diabos eles conseguiram o arquivo de todos vocês? Uau, uau, uau. Acho que eles trouxeram você aqui por engano. O que eles querem de todos vocês? Oh, oh. Eu não gosto de tudo isso. Arnold, você não conseguiu dormir? Um dia sem dormir leva a dores de cabeça. Sua audição fica valenta e difícil sua memória ficar prejudicada. Acredita-se que, em média, uma pessoa não consiga passar mais de cinco dias sem dormir. É aí que começa o verdadeiro teste. Alucinações ópticas e auditivas começam a aparecer. O primeiro a estabelecer um recorde mundial por não dormir foi Randy Gardner, de 17 anos, que ficou acordado 11 dias. Mas isso foi derrotado mais tarde por Robert McDonald, que ficou acordado por 19 dias. Mas os representantes do Guinness Book não confirmaram. E conduzir esse tipo de experimento em você mesmo é muito perigoso para a sua saúde. Você é o único que sobrou, velho amigo Arnie. Lembro-me de uma lenda sobre cientistas soviéticos. Eles colocaram cinco pessoas em uma sala por 15 dias com um gás estimulante que os manteve todos acordados. Arnold, você está livre! Posso imaginar que você provavelmente queira ir para casa e ter uma boa noite de sono. Mas parece que você precisa de mais 30 dias sem dormir para chegar à cidade mais próxima. O que aconteceu? Você acabou de ser demitido do McDonald's. Não se preocupe. Cada pessoa é talentosa em alguma coisa. Por exemplo, ouviu falar de um cara da China que entrou no livro dos recordes do Guinness porque não piscou os olhos por 57 minutos? Ei, onde você foi? Arnold! O que? Você quebrou o recorde? Como? Você colou suas pálpebras? Oh meu Deus, é realmente perigoso. Piscar é necessário para lubrificar seus olhos com umidade. Nossas glândulas lacrimais contêm anticorpos, lisózimas e eletrólitos. Sem eles, seus olhos ficarão indefesos. Então, eu temo que você não será capaz de admirar sua alfabetização por muito tempo. As menores partículas no ar começarão a se assentar nos olhos e arranhá-los. Além disso, quanto mais você não pisca, mais você quer. Arnold, existe um segredo. Piscar tem outra função. Compartilhe as informações que você recebe e renova sua atenção. Isso significa que quanto mais coisas interessantes você vê, menos você quer piscar. Tente se distrair com algo calmante. Sim, acho que um bom filme em preto e branco serve. Existem três tipos de lágrimas. Reflexos, emocionais e basais. Como seus olhos estão secos, as glândulas lacrimais estão tentando compensar a falta de umidade. Mas o filme também não é ruim. Ah, não! Quem diria que o filme teria uma explosão nuclear nele? Arnold, como você está se sentindo? A luz forte machuca você. Sua visão piora. Esses são os sinais de conjuntivite. Precisa ser tratado adequadamente. Com certeza que não irá embora por si só. Tenha cuidado ao ler as instruções dos medicamentos, Arnold. Com visão de mais cinco, é muito difícil ler de perto. Mas com miopia de menos cinco, você tem problemas para ver objetos à distância. Senhoras! Pare! Ele não viu nada. Arnold! Arnold! Acorde! Parece que você apaiou do segurança da farmácia e perdeu todos os seus pertences. Eu não ficaria nessas condições nada higiênicas por muito tempo. Não tem forças para ir? A assombrosa semelhança com sintomas da conjuntivite adenoviral. Isso acontece quando a retina é rasgada e o vírus penetra por ela. Arnold! Levante-se! Você desenvolverá abscessos e descolamento de retina e poderá ficar cego para sempre. Você vê esses áudios de luz ao redor? Graças a Deus! Parece que alguém chamou a ambulância. O que há de errado de novo? Arnold! Esses não são fantasmas! Eles são médicos! Pare! Você não pode se esconder nesse milharal! Afinal, está desenhado! Ok, tudo bem. Agora você vai ter que comer comida virtual. A propósito, você sabia que Bill Gates é titulado o cartão dourado do McDonald's? Dá-lhe o direito de comer lá de graça! E você, obviamente, precisa disso mais do que qualquer outra pessoa. Hum, por onde começar? Vamos ver. Sugiro o Suicide Burger especial do Burger King. Tem quatro hambúrgueres, quatro fatias de queijo e bacon! Com oitocentas calorias! E aqui vem as batatas fritas do Mac. Elas contêm dezenove ingredientes escondidos. Arnold, coma! Um só hambúrguer pode consistir em partes de 100 vacas diferentes de uma só vez. No total, são abatidas por ano para a indústria de fast food 50 milhões de vacas. Você já terminou? Hum, então beba um refri. É deliberadamente grátis aqui porque abre o apetite. Felizmente, para satisfazer seus desejos, já existem 39 mil McDonald's abertos em 120 países ao redor do mundo. E no Reino Unido, o óleo reciclado de batatas fritas até abastece caminhões. Nos últimos 20 anos, o número de pessoas com excesso de peso no mundo triplicou. É melhor você parar, Arnold, porque com uma dieta como essa, você ganhará 10% do seu peso corporal por mês. Isso levará a... Arnold, pare! Já! Você agora tem diabetes tipo 2. Você está deprimido e seus vasos sanguíneos estão cheios de gordura. E isso pode facilmente fazer com que você sofra um ataque cardíaco. O fast food tem muita caloria e é praticamente desprovido de vitaminas e minerais. Meu conselho, você precisa mudar urgentemente para alimentos saudáveis feitos em casa. Caso contrário, você estará em apuros. Pronto, bom para você, Arnold. Que tal eu te visitar para jantar hoje à noite? O. M. D. Arnold, o que você fez, seu manezinho? Leitão assado? Ou de chocolate com caramelo? Não foi isso que eu quis dizer. Não se trata apenas de não comer fast food, amigo. É sobre qualquer tipo de comida de alto teor calórico e seu excesso. Arnie, acorde! E tire sua bunda da cama. Eu já arrumei sua mala. Aqui está o seu bilhete de avião. Venha depressa! Vamos lá! Você está indo para um pequeno final de semana agradável no spa. Você vai tomar banhos cheios de Coca-Cola original, criados de acordo com a receita de John Pemberton em 1886. Essa mistura de farmácia feita de extrato de Coca absorve muito bem no sangue e pode criar euforia em doses específicas. E em certas doses, pode matar você. Ao tomar banho nessa bebida, sua pele absorverá uma grande quantidade de benzoalmente lecicornina. Arnold se sente muito feliz e alegre. Atualmente, a quantidade desse ingrediente no seu sangue não excede 50 miligramas. A dose de 500 miligramas já é tóxica. E os 1.200 miligramas serão letais. Embora a euforia tenha duração de 30 minutos, você, Arnie, desejará de novo e de novo esse sentimento de volta. Não, sério, cara. Isso é o suficiente para você. Se é uma nova dose desse tratamento no spa, Arnold se tornará agressivo e irritável. Essa substância reduz a quantidade de dopamina no cérebro e, sem isso, Arnold se sente infeliz. Agora, toda a sua energia é dedicada a encontrar mais Coca-Cola. Arnie, eu gostava mais de você do jeito que você era antes. Uma vez no sangue, o extrato de Coca eleva a temperatura corporal, estreita os vasos sanguíneos e aumenta a pressão sanguínea. Metade de um ano desses banhos de ar de Coca, Arnie, e você estará queimando por dentro. Bem, você viveu uma vida doce, mas muito curta. Bem na sua frente está a nova geração do Delorien. Atualizei esse Tesla para que você possa viajar não só para outra cidade, mas também para outro ano. 1986, por exemplo. Funcionou! Estamos na usina nuclear de Chernobyl, apenas alguns minutos antes do desastre. Arnold, traga a câmera. Você vai filmar a explosão e eu vou postar o vídeo no YouTube. Pelo menos 20 milhões de visualizações estão garantidas. Hã? A bateria já está descarregada? Coloque-a para carregar. É uma tomada europeia, tonto. Você precisa de um adaptador. Oh, eu acho que ainda não. Arnold! Então é tudo por sua causa. Não importa. Você precisa sair daqui rápido. Há um powerbank no porta-luvas. Conectem-o ao carro. Poxa, leva pelo menos 60 segundos para carregar. Saia do traje de proteção. Só de olhar para a área, você nunca saberia que sai uma zona de radiação. Mas de fato, a radiação aqui é cósmica. Não é exatamente o que eu esperava. Talvez você tenha trocado de mala com alguém. Com radiação acima de 500 hunchkins, seus cabelos e unhas caem instantaneamente. Sua pele fica vermelha e todas as doenças que você tem pioram. Mas você tem sorte. Você não sentirá muita dor, porque entrará em coma em 3, 2... Ah, você já estava desmaiado. Isso se deve ao fato de que a radiação aqui é de 20.000 hunchkins por hora. E essa tecnologia não pode lidar com esse ataque. As baterias devem ser suficientes para chegar a 2020. Arnold, parabéns. Agora você está no centro da guerra mais colossal. Em uma escala maior do que todas as guerras da humanidade juntas. 10 quadrilhões de formigas participando. Você já viu esse número? E quais números você viu? Ah, olha aqui. As formigas estão se preparando para a batalha. Se as formigas se tornassem do tamanho humano, a humanidade não teria chance. Afinal, mesmo uma formiga comum seria capaz de erguer um prédio de 16 andares e correr com ele nas costas a uma velocidade de 55 km por hora. E aqui vem os convidados. Hum, talvez fugir, Arnold. Arnold, a coordenação no espaço nunca foi seu forte. Embora veja, você os fez correr em círculo e apontou o líder para sua própria trilha de feromônios. Se isso acontece com as formigas, elas caem em uma armadilha mortal, seguindo infinitamente seu próprio cheiro. Você criou um formigueiro redemoinho de formigas. O líder agora liderará suas tropas em círculo até que todos morram de exaustão. Você é um herói para esses caras, Arnold. Eles querem apresentá-lo à rainha das formigas. Mas o que é isso? Oh, você tem que lutar pelo poder. Às vezes, uma segunda rainha pode aparecer no formigueiro. Como resultado, as duas rainhas disputam um duelo entre si, decidindo quem dominará o formigueiro. Após a luta, as formigas determinam qual rainha elas mais gostam. Verdadeira democracia. Então, a maioria destrói a minoria. Retiro minhas palavras sobre democracia. Cuidado! Arnold, você é realmente sortudo. Conseguiu sobreviver até um golpe de estado. Mas o que é isso? Você está saturado com cheiro de cadáveres. E agora todas as formigas pensam que você está morto. Tanto, elas vão enterrá-lo vivo. Arnold era um imbecil inútil. Que ele descanse em paz. Eu construí uma máquina que torna as coisas invisíveis por 24 horas. Existem três abordagens possíveis para a invisibilidade. A primeira é a transparência perfeita, que infelizmente não podemos alcançar. A segunda é a camuflagem. Quando os raios de luz que emanam do objeto correspondem aos raios que esperaríamos ver na ausência do objeto. Isso é exatamente o que a minha máquina faz. E a terceira e última abordagem é quando um objeto é envolvido por um metamaterial, algo como um chapéu invisível que transforma o caminho dos raios de luz para que pareçam inalterados. Agora, vamos experimentar em uma pizza. Se tudo der certo, será uma pizza que você não terá que compartilhar com seus amigos. Ok, estou ligando o primeiro interruptor. Você sabia que a primeira invisibilidade tridimensional foi alcançada por um grupo da Universidade da Califórnia, Berkeley, em 2008? Eles criaram uma malha de microfibras de prata que não reflete ou absorve os raios de luz. Como resultado, o olho vê a luz apenas dos objetos por trás da entidade camuflada. Agora, o segundo interruptor. Não se mova, Arnold. Espere, o que vou... Oh, você é um imbecil. Eu iria bater na sua cabeça, mas... Caramba, eu não sei onde você está. Coloque esse chapéu para que eu possa ver você. Ok, você tem 24 horas. O que vai fazer? Quem teria dúvidas de que é para onde você iria primeiro? Se a minha máquina funcionasse de acordo com o princípio da invisibilidade, você ficaria cego. Porque o índice de refração do corpo invisível torna-se igual ao do ar. E as lentes dos seus olhos perderiam a capacidade de refratar os raios de luz e focalizá-los na retina. A própria retina também não seria capaz de absorver a luz visível com seus bastonetes e cones devido a luz visível com seus bastonetes. Então, você pode revelar segredos terríveis e realizar feitos incríveis. Você pode até fazer o seu caminho para a área 51. Ah, certo. Está em um estado diferente. Você tem alguma ideia? Você está pensando em roubá-lo? É uma péssima ideia. Em qualquer caso, você precisa de um plano. É claro que, graças à invisibilidade, você poderá ficar muito tempo depois de fechar. Mas precisará contornar os guardas. E também há lasers em todo diamante. Será que dá mesmo para dar uma cambalhota tripla, roubar o diamante e sair do museu no carro que trará novas antiguidades para a exposição exatamente às duas horas? Mesmo assim, é uma péssima ideia. O museu fecha em uma hora. Vá se esconder no canto e espere. E tire o chapéu. Seu idiota com cabeça de carneiro. Prepare-se, Arnold. O principal, obviamente, é não ser pego. Arnold, está na hora. Ah, raios. Tudo que você precisava fazer era uma cambalhota tripla. E você estragou tudo de novo. Ah, bem. Agora, agora você tem que correr para salvar sua vida, Arnold. A saída e sal virá da esquina. Vamos, Arnold. Você consegue. Ah, droga. Parece que você roubou uma cópia de vidro do diamante. Bem, devo dizer que foi uma infeliz reviravolta. Embora, para ser honesto, seja bastante lógico que o original fosse guardado em um cofre. Agora você nunca mais será o amor da bela, Tagai. Infelizmente, você ficará visível em cerca de uma hora ou mais. Então, boa sorte em escapar. Tchau, tchau, Arnold. Que diabos? Por que você está assim, Arnie? As crianças estão assistindo isso. Você não pode simplesmente ir e mudar seu estilo. Você estraga tudo, seu capeta. Ok, você sabia que em média você fala sete mil palavras por dia? E depois de um ano de silêncio, você... Mas o que... Arnold, eu faço tudo por você. Você deveria me ouvir. Arnold, você ficou louco. Esse sistema estéreo pode produzir mais de 150 decibéis. Isso vai estourar seus tímpanos. Mesmo idiota, como você deve perceber que simplesmente não pode fazer isso. Pronto, Arnie, já chega. Não estou levando apenas seu aparelho de som, mas também seu celular, o notebook, Xbox e todos os seus brinquedos. Você pensou que ia resistir a mim? Você está falando sério. Vem aqui, seu pequeno idiota. Tome isso, sou ingrato. Não se atreva. Não se atreva a ligar uma panela de som. Arnold, se você fizer algo assim de novo, vamos fazer um novo vídeo chamado... O que acontece se você for dissecado vivo em mil pedaços? Ah, sim, agora recomponha-se. Após um ano de silêncio, o sonho de sua voz mudará drasticamente. Seu cérebro sintoniza sua voz, utilizando sua audição, e em um ano, seus ouvidos já terão esquecido como você soava antes. Além disso, falar depois de um silêncio tão longo vai doer. Sem treinamento, as cordas vocais se enfraquecem, e os pulmões se esgotam rapidamente devido à falta de ar. Você parece estranho, Arnold. Você está bem? Você mudou... Lembre-se, você sempre pode falar comigo. Arnold sai experimentando seu novo traje super resistente de vários milhões de dólares. Ei, seu idiota, coloque suas cuecas de volta. Hoje você vai visitar os menores e maiores planetas do sistema solar. Você ouviu? Você está saindo em um minuto. Puxe mais forte. Pronto? Vá! Opa! Nós voamos longe demais. Mais precisamente, o Sol nos atraiu. Agora, para superar sua força gravitacional e alcançar Mercúrio, precisaremos de mais combustível do que para sairmos do sistema solar. Hã? Funcionou de alguma forma. Está quente para a esquerda e gelado para a direita. Eu deixo você no ponto de junção. A temperatura é de cerca de 100 graus negativos. Ótimo plano. Ou poderia ser, se estivéssemos na Terra. Você não pode desacelerar com paraquedas aqui. Quase todos os gases de Mercúrio se espalharam pelo espaço devido ao seu fraco campo magnético e gravidade. Que visão linda! Mercúrio é três vezes mais próximo do Sol. Então o Sol parece muito maior aqui. Seu idiota! Mercúrio também gira. Mas um dia aqui é igual a 88 dias na Terra. Pegue sua bunda e corra! A gravidade é 62% mais fraca do que na Terra. Então seus 40 quilos já são apenas 15 aqui. Haha! Agora você pesa quase o mesmo que o meu gato. Não se mexa. Sim, a umidade sai do corpo. Gases do estômago são empurrados para fora. Eu avisei para não beber Coca-Cola antes de sairmos. O fluido em seus tecidos moles se transforma em gás. Isso explica o inchaço. E pare! 10 segundos. Ótimo! Seu cérebro e coração ainda estão funcionando. E a morte teria chegado em 80 segundos. Nossa próxima parada é Júpiter. Acalme-se. Respire mais profundamente. Inalar. Exalar. Respire. Mergulhe! Com sua poderosa gravidade, a força de Júpiter é duas vezes e meia mais forte que na Terra. Sua velocidade é a de um carro esportivo Bugatti. 430 km por hora. Agora saia daqui, seu cabeça dura. Você não pode imaginar o que é! Três palavras. Grande mancha vermelha. Este é o furacão mais poderoso do nosso sistema solar. Seus ventos atingem 600 km por hora. Todo o nosso amado planeta Terra pode ser engolido por esse turbilhão em um piscar de olhos. Você desceu para 156 km. Este é o limite da exploração humana. A atmosfera densa não permite a transmissão de sinais de rádio. O luz. Essa é uma zona de alta atividade elétrica. De modo que relâmpagos de mil quilômetros são bastante comum. Devido a tensão das camadas superiores da atmosfera, a pressão a uma profundidade de 20 mil quilômetros é mais de 3 milhões de vezes a da Terra. E a temperatura chega a 10 mil graus Celsius. E você ainda está vivo! Que ótimo terno nós fizemos! E se fizermos isso? Uau! Isso foi rápido! Chega por hoje! Depressa! Tire o terno dele! Nós não queremos ficar com sangue nele! Obrigado a todos pelo trabalho! Até amanhã! Arnold, você deve estar cansado do fato de que algo muito desagradável está acontecendo ao seu redor. Temos uma surpresa. Hoje, nada estará por perto. Nem o ar. Bem-vindo ao espaço livre! Você pegou um traje espacial? Foi em vão. Para o desapontamento do público, você não vai explodir por causa da diferença de pressões. A pele pode reter os órgãos internos e proteger o sangue da fervura. Você ficou surpreso por não estar coberto por uma crosta de gelo? O fato é que o vácuo do espaço não tem condutividade térmica e convecção. Portanto, até mesmo o zero absoluto levará muito, muito tempo. Não há oxigênio, então nada protege você contra raios ultravioleta e radiação. Em breve, as queimaduras aparecerão em áreas de pele desprotegidas, mas essa não é a pior coisa. Seu principal inimigo é a falta de oxigênio. O cérebro desligará após 10, 15 segundos. Arnold! Ah, provavelmente já aconteceu. Você desmaiou. Você tem cerca de 40 segundos a 2 minutos. Se durante esse tempo o corpo tiver novamente acesso ao oxigênio e restaurar a pressão, então você pode viver completamente o resto da vida, embora seja improvável que sua vida seja chamada de plena. Isso porque, é claro, você não pensou em respirar. Neste caso, o ar nos pulmões simplesmente se romperá. Ah, então foi esse o som que ouvi. Ah, então foi esse o som que eu vi.